Música Encontramos-nos então numa estação de service Uma localidade com muitos indivíduos Vacas, porcos, galinhas Os Malitucados Vocês sabem onde é que nós estamos? Exatamente, Porto Co A terra dos Malitucados Não, estou a brincar, malta, estou aqui Estou a brincar, estou a brincar Isto é para descender as férias Bebidas, este vídeo Estou a beber Isto é do Deli Corner Isto é bem bom, este café? É meio litro de café É meio litro, é XL e eu pedi café com avelã Vamos começar este vídeo porque estamos a caminho do Algarve Com esta câmera que vocês estão a ver E este menino aqui é o filho dos meus sólidos Portanto, chama-se besta bestial Então vão ser umas férias muito divertidas Já sei que nos vamos fartar a meio Vamos também visitar os meus avós Também estou no Algarve Nós vamos ficar num hotel em Albufeira Estão os meus avós também Tenho todo o café a olhar para mim E todo o café significa duas pessoas Porque estamos em Porto Covo Estou a gostar de gostar Estamos onde? Estamos onde? Deixa-me lá Não vá mal, até já Eu odeio a Mariana Você está me a gravar? Você está me a gravar sem autorização? Você está me a gravar sem autorização? Você está me a gravar sem autorização? Primeira paragem Minho Beard Não dá para ver daqui Mas é o nosso restaurante preferido No Algarve E se o meu pai ouvir isto Vai-me matar O meu pai odeia Estes restaurantes assim Tipo buffet Mas eu adoro Porque isto tem tanta comida E tem Não sei Tem bebida Este até tem música ao vivo Há dois No Algarve Portanto estou-me a sentir Uma mosca Mas já Nós gostamos muito Kiko também Embora ele não esteja a falar Ele gosta Não é amor? Eu sou muito Acabaste de Não não Isto é São vocês a imaginar O que eu estou a falar Bem Nem meia-dia são 10 para o meio-dia neste Mas nós quando vimos o Algarve Nós ficamos com muita fome Embora na verdade Não tenhamos fome Mas temos O Minho Verde Dá fome Só o nome Portanto já Porquê isto chama Minho Verde Se nós estamos no Algarve O Minho é verde Mas nós não temos no Minho O que não muda Que o Minho seja verde Ok Mas pronto é isso Vocês vão ver agora Um bocadinho Cristina Ferreira pagou-te Para andar às canções Não São muito cheiros estes autos Da Cristina Ferreira Da Chiara Ferranha Bem Maltinha Já tenho o meu pratinho Bem recheadinho Tenho broco Ananás Carne Peixe Tipo tudo Tudo Mas eu por acaso Preferi as escolhas do Kiko Vou mostrar Pizza Risas variadas Ok Ananás com canela Salada russa Batalha frita Uau Pronto mal Isto é assim Isto é mau Porque isto é o peso Sabem Tipo a pessoa mete tudo no prato Só depois no final É que se preocupa Nós vamos comer Só depois é que pagamos E nós não sabemos Quanto é que é Isto onde é que é Nós vamos comer primeiro E pésar depois Estamos agora numa missão Que é a missão De encontrar bolinhos do Algarve Que nós não Quer dizer O que é que gosta Eu testo E vou fazer um vídeo A prová-los E tipo Já vais com esse mood Com esse mood Já vais Mas é o que eu acho Não Aquilo é o melhor bolo do mundo Tu já vais a dizer que detestas Pronto Disseram-me no Tik Tok Que se nós provarmos De diferentes pastelarias Eles vão saber De diferentes coisas E há uns melhores que os outros Portanto Eu vou Às pastelarias Que eu encontrar no Algarve Para uma receita Para fazer aquilo É o Calhas Cada pastelaria Vá à sua maneira O Tik Tok também é bem estúpido What the fuck Eu só estou a acreditar Naquilo que vejo na net Porque se está na net É porque é verdade Eu vou agora procurar As pastelarias E depois dou notícias E dou feedback do sabor Aqui há todo tipo de seria Mas a que nós procuramos É aquela Aquele Música Bem já fomos em Milim 500 pastelarias diferentes E temos muitos bolinhos Para provar Mas a prova vai ficar Para o próximo vídeo Exatamente No próximo vídeo Vocês vão ver Isto A senhora pergunta Ah queres escolher Tipo óbvio Toda a gente quer E a Maria diz Não é um qualquer Uma merda dessas São todos horríveis Olha para isto O outro que está ali É um pato Que eu tenho ali dentro Mas estes são gigantes Parece-me Tipo isto é nojento Eu nunca vi um doce Tão feio Na minha vida Vai ser muito divertido Vai ser Enfim Nós já estamos no hotel Chama-se Hotel Água Pedra dos Bicos Não me enguei O hotel não é mau O quarto tem espaço Não é Espera lá O lápis Perdi o lápis Era grátis E eu perdi Ah Olha ali Uhuuu Minha espera sempre ao caso Com toda esta confusão Ah Bruto Já conseguiram ver o quarto Não é É super espaçoso Agora vamos ver a casa bem Eu ainda não o vi Olha por acaso É gira Nada não Temos também aqui Acesso Tinha O céu não tinha Viste a mar Não é E eu Cheguei aqui E disse A mar está aonde Eu não o vejo Mas depois olhei para o outro lado E vi O horizonte Vi mais além Ah amor Abre Amor Ouve lá Estás a ouvir Tenho medo de estar aqui Abre Tinha medo Tinha medo Tinha medo Que me atira Chega medo de me atirar Portanto eu não sei fazer minha maquiagem Eu ponho um bocado tudo à toa Mas vai resultando A verdade é essa Não é Portanto vamos só continuando Pelo menos já uso pincéis diferentes Com coisas diferentes Digo Eu acho que a ordem das coisas não está certa Por primeiro blush Agora estou a fazer um contorno Vamos que vamos Olha uma coisa muito fixe Que vou partilhar com vocês É este hack Não é um life hack Mas é uma cena muito fixe Que eu tenho há anos Dura-me há 2 ou 3 anos Que é um bronzer da Kiko É este aqui Estão a ver Às vezes há assim desta cor azul Outras vezes há noutras caixas Mas eu acho que ele é sensivelmente o mesmo Mas vocês já repararam Estou a usar a minha t-shirt da Barbie Do vídeo da Barbie Que foi o último vídeo no canal Vocês ainda não viram? Vão lá ver Eu mostrei a coleção completa Das várias coleções Que eu comprei Eu gostei muito bem Espero que gostem deste outfit E que aprovem Está aqui uma porta E dos meus anéis Que domicilam da Barbie Pessoal aqui Minha casa de infância Estou gostada Quer dizer é mais ou menos Porque passei aqui um bocado das férias Passava sempre aqui as minhas férias E agora passam aqui Os meus avós estão muito veringas Não assim Ai que estupidez Você parece o querido mudou a casa Está alguém? Está Olha, olha, olha Como é que se chama? José Perdete Viemos mudar a sua casa Casa, diga olá Alí para os espectadores Hi Barbie Está contento ou não? Muito contento Então abre lá Viemos mudar a sua casa Ai que boa Filho, para melhor ou para pior? Para pior, para pior Ela já estava boa O que vais fazer à casa da avóinha? Vamos estralhar isto Não me digas Vamos ser um programa Diga olá aos espectadores Meus senhores Eu estou muito ansiosa Ela vai mudar a minha casa Não sei se para melhor ou para pior Para pior Ela diz que é para pior Sim, já tinha dito sim Eu também não me importo Não? Então vamos a isso Vamos lá estragar tudo É o que é? Vamos lá isto para fora Não me estragas desta casa 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 Não me estragas desta minha caminha Quem é que desenhou este quarto da avó? O meu nome é João E tu também O meu João é um arquiteto de interiores Eu sou uma arquiteto de interiores Isto é uma porta que eles fizeram Eles quem? Tu também Tu e o João Esta porta Sim Esta porta É uma porta que tem muito a ver com a minha casa É brusca Ah é É grusseira É grusseira É grusseira Mas pronto É a minha Agora este é o quarto das minhas avós Também está muito giro Assim com estas lâmpadas Olha parece-as do nosso quarto Estes baús Estes tons nude Também foi o João Tudo Tudo Incrível Como é que se contrata o João? O João contrata-se com o dinheiro Ok Para de gastar dinheiro Que bom Que bom Feixinho Feixinho Malta Estamos há oito horas A experimentar bolos do algarve Até que a Mariana diga que gostei do meu Só vamos parar este vídeo Quando ela gostou do meu Não Já desgostei mesmo Não Já gostei mesmo Não Já Vamos continuar Malta Olha Passamos agora pela Rua da Hora A Rua da Hora é aqui uma rua em Albufeira Que é super animada Mas que não muda há anos Tipo é sempre igual Daí vimos um TikTok De um rapaz que ficou lá preso dentro de um bar Portanto é este que se passa É este o sítio onde nós estamos Sítio que chega pelo amor É esse Malta Amanhã é mais um dia por aqui Vocês vão ver mais um pouquinho Vamos à praia com os meus avós Portanto vai ser divertido E depois vamos pescar o sábado E depois vamos pescar o sábado E depois vamos... Desculpa, é uma coisa estranha Parece que tem água já Está bem velho Deixa eu ver Vou para o livro Até já Estamos nessa Vanessa Fazer downloads e uploads Há maluca Com internet Ilegal 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 Estou muito calor Estou muito abafado O quarto hotel era muito quente também Não era? Foi dar um 3 O quarto hotel? É A sério? De 0 a 10? Não, de 0 a 5 Não, de 0 a 10 Este hotel é de 0 a 10 Era de 0 a 10 este hotel De 0 a 10 este hotel é de um... Sei... Estou aqui a usar o hotspot Estou aqui para vocês terem vídeo hoje Que é o vídeo da Barbie Que vai sair hoje E vamos a soltar o carro na praia Tinha conteúdo Olha, tinha conteúdo Exatamente Tinha conteúdo Eu não era mais comprometido Eu estou confiando nesta GoPro Para gravar as nossas férias Mas o melhor é assumir aqui Senão tem sonho Tive uma excelente ideia Matilhar para vir à praia Qual é a matilhagem ideal para vir à praia? A protetor-se lá, fundamentalmente E depois? E depois? Muito pouco, muito simples Porque a praia não perde Mas... Mas tu tens um batom? Tenho Tenho Este manhã Uns dourados Uns dourados Ou laranjas? Laranjas, acobriadas Mais para o dourado O beige Qual é o melhor jogador, avô? Ai, que desgraça Para estar dentro da desgraça Acho que eu ainda sou o melhor Olha, picoléero Salud Um calzinho Tudo acaba bem Quando está bem Não é assim que se diz? Adeus, bala Estou um grande beijinho Espero que tenham gostado É o bequinho Olha, quer-se uma galinha? Uma galinha? Podíamos roubar uma galinha? Vá lá roubar uma galinha daquelas pãovinhas Agarra lá numa Essa branca Dê um like Suscrevam Espero que tenham gostado deste vídeo Até ao próximo vídeo Os meus comprimidos